Eu estou elegante, bom dia Luiz Megari, muito me honra esse elogio, mas eu estou mal acabado, esforçado, no entanto, como sempre, no novo cenário, né? Vocês perceberam que aqui a direção de arte, aquele do pessoal do Rio, ficaram, hoje me botaram pra um lado, me botaram pro outro. Eu ia dizer isso, que não era você, era o ambiente. Não somos Rodrigo Hilbert, mas a gente vai vencendo todos os lados, né? Você sabe que nós temos, segundo Ellen Brown, nós temos um Rodrigo Hilbert na Band News FM, né? Cristiano Pinho. É o Pinho. Deram essa moral pro Pinho, ele está insuportável. O Rodrigo Hilbert da Band News FM. Só falta a Fernanda Lima, né? É, não sei, aí é com ele. E os dossiês, Andresa? Seguinte, pessoal, hoje tem a votação muito importante no Supremo Tribunal Federal. Assunto já dessa coluna, na semana passada, aquela questão do Ministério da Justiça, como gerador, produtor de dossiês, de conteúdo, de investigação mesmo, de cidadãos críticos do governo. É uma ação da Rede Sustentabilidade. Aliás, o Partido Rede, uma crítica que se deve fazer, não tem atividade legislativa, né? É só atividade judicial. Parece uma banca, todo dia entrando com uma ação, chamando, nesse caso com razão, devo dizer, chamando o judiciário a tomar parte, muitas vezes, em prerrogativas de outros poderes. Nesse caso, chamando bem para tratar dessa questão. Na semana passada, vocês se lembram, o Supremo se reuniu e votou para delimitar o escopo de atuação da BIM. Um esforço mesmo de controlar, de limitar o alcance dos órgãos de informação, os acessos aos dados individuais, de pessoas, dados sigilosos individuais, doravante apenas com autorização judicial, porque estava realmente a bangu, valia tudo. Até então, qualquer um recebia dados individuais, sigilosos das pessoas. Agora a coisa está mais clara. Pode-se passar dados individuais para a BIM, por exemplo, outros órgãos compartilharem dados, mas desde que com justificativa, com esclarecimento. A expectativa minha para esse julgamento de hoje é uma manifestação dura do corpo do Supremo, inclusive a partir do voto da ministra-redatora Carmen Lúcia, que já se manifestou duramente. Aliás, nessa votação, relativamente aos limites da BIM, já houve manifestações duras de vários ministros, limitando mesmo o poder de acesso a informações sigilosas. A ministra, inclusive, usou, ela é boa, desloga, a ministra Carmen Lúcia, usou Arapongagem é crime, é mesmo. Há uma tentativa, a meu ver, muito clara, já várias vezes manifestada publicamente pelo presidente da República, de constituir algo que se pode chamar Estado Policial, de ter a Polícia Federal, um órgão de investigação para si, sob seu comando. A Arapongagem é crime, precisa ser travada na fonte. Então, espera-se hoje que o STF use essa oportunidade para definir o limite da atuação para órgão de inteligência. Lembrando que o Ministério da Justiça é um braço direto do Executivo, um ministério importante, André Mendonça, cotado à cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Justiça não é um órgão de inteligência. Então, fica ainda mais bizarro que dentro da sua estrutura direta, uma secretaria criada há pouco tempo, se proceda à constituição de dossiês, que é um movimento intimidatório para investigar e acompanhar e monitorar a atuação de críticos do governo. É preciso ter algum grau de impessoalidade. A impessoalidade está em xeque no Brasil há muito tempo. O Ministério da Justiça seguindo, se o Supremo não se manifestar duramente hoje, seguindo aquilo que o Presidente da República gostaria que fizesse. Vamos lembrar, de novo, da reunião de 22 de abril. O Presidente da República o tempo todo pretendendo que os órgãos, as estruturas públicas, lhe sirvam como fomento, passagem permanente de informações, 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 esse é o mesmo presidente que quis e quer ainda, quem dirá que já não tem, quis controlar a Polícia Federal, que está sob a hierarquia, embora com liberdade funcional, com autonomia funcional, está sob a hierarquia do Ministério da Justiça. Muita curiosidade, Megale, pessoal, eu tenho sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa votação relativamente a essa ação da rede sobre a atuação do Ministério da Justiça, porque, sob os critérios que ele usou para legitimar a investigação no inquérito das fake news, por exemplo, ele teria de alegar a legitimidade desses dossiês, porque, no final das contas, o ministro André Mendonça pode alegar que os dossiês foram feitos em defesa da honra do Presidente da República, da Instituição Presidência da República, o mesmo argumento que o Alexandre de Moraes usou e usa para fundamentar aquele inquérito das fake news. Então, um julgamento importante, minhas atenções estarão voltadas para ele. Estamos de olho, então, Andreas, qual a trilha sonora do dia? A trilha sonora do dia hoje tem a ver com a votação de ontem no TSE, que não criou, finalmente, corretamente, a figura do abuso de poder religioso. Já existem as figuras do abuso de poder político, econômico, de comunicação, para coibir isso aí. Então, é Almir Guinetto cantando Saco Cheio, aquele cinema que diz que Deus já deve estar de saco cheio de tanto chamarem seu nome. Tchau, pessoal.